Estenda a sua mão em direção à porta de entrada da sua casa e vamos orar pedindo ao Senhor que proteja e cele esse lugar e o seu lar contra todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, peço-te agora toda a proteção sobre a minha casa e sobre os que nela moram. O Senhor é o verdadeiro dono deste lar. Por Tuas mãos nossa família se formou, por Tua bondade ela se mantém. Do mesmo modo que agora me coloco inteiramente sob a Tua proteção, coloco também a minha família, a fim de que ela seja sempre boa, santa e cheia de amor por Ti. Abençoa, Senhor, a minha casa, pois em Teu santo nome também eu a abençoo. Não permita jamais que a Tua bênção se aparte de nós por causa de meus pecados e de minha negligência. No passado, para que o Espírito da morte não afligisse Teu povo, o Senhor mandou que fossem selados os batentes das portas de Suas casas com o sangue de cordeiros. Senhor, eu suplico neste momento, vamos juntos, não com o sangue de cordeiros, mas com o sangue de Cristo, sela os batentes das portas de minha casa e também do meu coração, para que nenhum mal possa por aí penetrar. Senhor, faz com que o inimigo ou seus emissários se mantenham distantes e não possam por elas passar. que todo e qualquer mal seja pelo sangue de Cristo barrado. Senhor nosso Pai, eu suplico que todos aqueles que por esta porta passarem e no meu lar ingressarem, sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de Teu Filho amado, Jesus. que permaneçam no coração dessas pessoas somente as intenções boas, que elas sejam libertadas ao entrar, que sejam protegidas e abençoadas ao sair. Que ao passarmos por essas portas seladas com o sangue de Cristo, o Teu Santo Anjo nos acompanhe e guarde quando formos, e sempre nos purifique quando voltarmos, a fim de que os males da rua não ingressem nessa morada. Juntos. Senhor, afasta dessa casa e dos que nela habitam as doenças, a pobreza e as riquezas perigosas. Livra este lar e essa família de todas as desgraças, males e perigos espirituais e físicos. Concede-lhes todas aquelas graças tão necessárias e preciosas para viver bem, com felicidade, proteção e salvação. Concede também aquelas graças que eu, por não saber orar como convém, não sei pedir. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos defenda e guarde com a força do Espírito Santo. A exemplo do que os israelitas fizeram, eu selo minha família, eu selo meu coração no sangue de Cristo. E afirmo que as portas da minha casa estão fechadas para o maligno e abertas para Ti, meu Deus e Senhor. Amém.